Galera, seguinte, hoje eu vou fazer uma trollagem com o Enault. Isso mesmo, vocês gostam de trollagens, vocês estão gostando das trollagens que estão saindo aí no canal. Então hoje eu decidi que eu vou fazer uma outra trollagem com o Enault. Como vai funcionar essa trollagem? Eu tô aqui na casa dele, eu lembrei que eu fiz um vídeo com a Porsche dele e ele ficou desesperado. Ele não gostou nada disso que eu fiz com a Porsche dele. Inclusive eu fiz duas trollagens com a Porsche dele. Uma falando que eu vendi ela na OLX, que inclusive eu postei aí no canal se você não viu. Entra aí no canal que você vai ver essa trollagem. E teve uma outra trollagem que eu fiz, que na verdade o vídeo foi no canal dele. Que foi eu e o Hugo que pegamos o carro dele, demos um rolê com a Porsche dele e tudo mais. E ele ficou desesperado atrás da gente. Então eu decidi fazer outra trollagem com a Porsche dele. Só que agora vai ser um pouco mais pesada. O que eu tô pensando em fazer? Deixa eu ver se dá pra ver a Porsche daqui. Dá pra ver um pouquinho. Olha, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas atrás daquele carro vermelho, que também é do Enault, tem a Porsche dele. Tá escondida por causa daquela folha. Deixa eu tentar mostrar mais pra cá. Eu não sei se tá dando pra vocês verem direito, mas ela tá ali. E o que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em ir até a Porsche dele com uma pedra na mão, uma pedra bem grande. E simplesmente jogar no vidro da Porsche dele. Tô brincando, galera, tô brincando. Eu não vou fazer isso porque também eu não vou fazer sacanagem com ele, né? Na verdade, é mais ou menos isso. Vou explicar. Eu vou pegar uma pedra bem grande e vou chegar na frente do carro dele e vou tirar uma foto. Uma foto que vai pegar a minha mão e a Porsche dele na frente. E aí eu vou editar essa foto e vou colocar uns trincados no vidro, como se eu tivesse realmente furado o vidro da Porsche dele com a pedra que tá na minha mão. E aí eu vou chegar aqui em cima, vou mostrar a foto pra ele e aí eu quero ver qual que vai ser a reação dele. Quando, né, quando ele ver que eu quebrei o vidro da Porsche dele com uma pedra gigante. Sendo que na verdade vai ser tudo uma trollagem. Tudo não vai passar de uma edição de imagem, entendeu? Enfim, eu acho que deu pra vocês entenderem mais ou menos o que eu tô querendo fazer. Então, antes de eu fazer toda essa trollagem, deixa bastante like pra eu ver que vocês estão curtindo. Se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, deixa muito like. Eu tenho que ver que vocês gostaram. Eu tenho que ver que deu muito like. Se tiver dado muito like, eu trago outro pra vocês. Porque eu só tô trazendo agora outra trollagem com ele porque vocês deixaram muito like. Se vocês não tivessem deixado, clicado muito no gostei, eu nem ia tá trazendo outro vídeo de trollagem com ele, entendeu? Então, como vocês estão gostando bastante, trouxe outra pra vocês, então não esquece de deixar o seu like. E também me segue lá no Instagram que tá aparecendo aí pra vocês, ó. Eu vou postar algumas coisas lá no Instagram enquanto eu faço essa trollagem que só vão sair lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, você vai perder, você não vai ver nada, entendeu? Então, me segue no Instagram também e não esquece de deixar o like que é muito importante pra ver se vocês estão gostando, demorou? Chega de enrolação e vamos lá começar essa trollagem. Vamos descer lá e tirar essa foto na Porsche. Olha o que temos aqui, galera. A Porsche dele. Olha isso. Deu uma chuvida, né? Então tá um pouco molhada. Mas essa é a Porsche dele que vocês já conhecem, né? Porque tem vários vídeos aí no canal dele com essa Porsche já. Eu mesmo já trollei ele várias vezes com essa Porsche já. E vamos lá começar a próxima trollagem. Eu vou pegar um ângulo aqui que ela vai tá top. Eu acho que esse ângulo aqui assim, ó, é perfeito. Porque aí eu seguro a pedra aqui na mão assim, ó. E aí vai parecer que eu quebrei o vidro dele depois que eu editar o vidro dele bem aqui. Então, pera, vamos procurar uma pedra? Eu tenho que achar uma pedra. O que é o bom é que aqui tem muito mato, né? Então mato tem pedra também, eu acho, né? Então eu não sei. Deixa eu ver se eu encontro alguma pedra, velho. Qualquer uma. Uma pedra grande. Eu só preciso disso. Uma pedra grande. É, galera. Pior que eu acho que não tem pedra. Aqui realmente só vai ter mato e terra. Pedra mesmo que é bom. Olha. Olha isso. Vocês conhecem isso aqui, gente? Chama dente de leão. Olha isso. Véi, eu sempre vi isso no filme. Vou mostrar quem não conhece, ó. Vocês devem conhecer, né? Mas quem não conhece, olha o que que isso faz. E é só isso. Você sopra e ele solta todos os negocinhos. Legal demais. Amo. Ai, a natureza é uma delícia. Porém, eu não achei nenhuma pedra grande. Ai, tudo bem. Eu tenho um plano B. E o plano B é o seguinte. Eu vou tirar a foto aqui com a Porsche e com a minha mão assim, como se eu estivesse segurando uma pedra. E aí, quando eu for editar essa foto, eu coloco o trincado no vidro e coloco uma pedra falsa na minha mão, entendeu? Eu coloco isso pela edição e aí vai parecer que realmente tem uma pedra na minha mão e que realmente eu fiz um buraco no vidro dele. Então, eu vou tentar tirar essa foto aqui e calma aí, calma aí. Isso, tirei, galera. Tô com a foto já. Agora vamos voltar lá pra dentro pra ele não desconfiar de nada. Porque se ele me ver aqui embaixo junto com a Porsche dele, ele vai desconfiar de que eu tô fazendo alguma coisa, né? E provavelmente ele vai desconfiar de que eu tô fazendo alguma outra trollagem. Então, eu vou voltar lá rapidão. Beleza, galera. Tô com a foto aqui agora. Agora só falta uma coisa. Eu vou editar ela agora. Eu vou jogar no programa aqui de edição. Vou editar ela. Vou colocar uma pedra na minha mão. Vou colocar um trincado na janela. Vou fazer tudo o que tem que fazer. E quando ela estiver prontinha, eu volto com vocês. Isso provavelmente vai demorar um pouco. Então, eu não sei nem que horas que eu vou voltar com vocês. Mas quando eu voltar, eu mostro pra vocês como é que ficou a foto. Galera, é o seguinte. Eu queria falar com vocês que demorou bastante. Mas eu consegui editar a foto. Eu tô até com preguiça de olhar pro celular. Porque eu fiquei olhando pro celular o dia inteiro e tentando editar essa foto. Mas esse foi o resultado. Olha só. Olha só. Eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Não sei se vai dar pra vocês verem direito aqui pela câmera. Mas, ó. Tem o vidro quebrado ali da poche. E tem uma pedra na minha mão. Que, na verdade, não tinha pedra nenhuma. Mas eu coloquei na edição. Bom, então, tudo indica que a trollagem tá caminhando pro rumo certo. Porém, eu demorei tanto que já ficou até de noite. Tá vendo? E deixa eu só explicar pra vocês o que que tá acontecendo. Quando começou a ficar de noite, eu pedi pros meninos subirem com a poche do Reinaldo. Deixar ela bem aqui na subida do morro da casa dele. Porque senão, quando eu mostrar a foto pra ele, ele vai querer ir lá na rua pra ver a poche. Como é que ela tá. E lá não tem tanta luz, assim, pra ele ver direito, né? Então, eu pedi pros meninos subirem com ela. Deixar ela bem aqui perto do morrinho aqui. E aí, se ele for ver a poche, que provavelmente ele vai querer ver, né? Porque, pô, eu vou mostrar uma foto pra ele em que a poche vai tá com o vidro quebrado. É óbvio que ele vai querer ver se realmente tá quebrado, né? Então, quando ele quiser ver, ele já vai correndo na poche. E vai ver que tudo não passa de uma trollagem, né? Mas eu quero ver a reação dele antes disso. Quando ele ver a foto. Então, se você também quer ver, fica aí no vídeo até o final. Demorou? E deixa o like se você ainda não deixou. Se você quiser ver a parte 2 desse vídeo aqui no canal. Mas, enfim, chega de enrolação. Vamos lá agora. Vou mostrar aqui a foto pro Reinaldo. E vamos ver qual que vai ser a reação dele. Ai, meu Deus do céu. Ele deve tá no quarto dele. Eu vou entrar lá já com uma voz meio dramática, entendeu? Como se eu tivesse feito de sacanagem, entendeu? Só que nunca, né, galera? Eu não ia fazer isso nunca na minha vida. Mas vamos lá ver qual que vai ser a reação dele agora. Ai, Reinaldo. Fala, mano. Hoje a gente acabou cedo, hein, de gravar. Ó, tô quebrado. Quer jogar um pouquinho? Você quer jogar agora? Eu quero jogar um código. Mano, é o seguinte. Eu só queria antes te dar uma notícia. Eu não sei se você vai gostar muito, entendeu? Eu tô gravando porque hoje eu fiz uma coisa que eu acho que você não vai curtir, não. Que? É, você não vai curtir. Não vou curtir? Mano, não vai curtir. Porque, simplesmente, eu vi uma pedra. Eu tava passando lá na rua. Vi uma pedra no chão bem grande. Ahn. E eu decidi fazer um vídeo pra galera. Fazer um vídeo. Uma pedra? É. O que você gravou com uma pedra? Então, aí que tá o problema. Eu tô com uma foto aqui na minha mão que eu acho que você não vai curtir, entendeu? Deixa eu acender a luz aqui só pra galera conseguir te enxergar melhor. Aê. Ah, agora dá pra ver a sua reação. Não tem que entender. Você grava muito com uma pedra. É, exatamente. A foto tá bem aqui e a galera tá vendo e você não. Você tá preparado pra ver? Não, uma pedra? Vou ficar triste com uma pedra? Seu psicológico está preparado? Pensa, o que pode acontecer com uma pedra? Você lapidou ela? Lapidar uma pedra? Não tô entendendo. Eu não tenho tanta técnica assim. Mas é uma boa ideia. Eu posso até depois lapidar uma pedra. Mas não, não tem nada a ver. É uma coisa um pouco mais devastadora. Ahn? É. Desculpa, você tem que ser mais direto. Eu não tô entendendo. Você grava um vídeo com uma pedra e... Ahn? Vou te dar outra dica. Porsche. Não, pera. Pera. Você fez alguma coisa com o meu carro? Se eu fiz... Você sabe que o carro é novo. Você sabe que, velho, eu sou apaixonado com esse carro. Você sabe que, velho... Você quer ver a foto? O que você fez? Eu tirei uma foto certinha do momento pra que você consiga analisar. O que você fez? Foi mais cedo, tá? Então... O que você fez com o meu carro, Brennan? Agora eu tô ficando... Eu quero entender. O que você fez com o meu carro quando eu ficar triste? Você lembra aquela hora que eu fiquei um tempo sumido? Ahn. Então... Eu tava fazendo uma coisa que eu acho que você não vai curtir muito. Vamos lá. Fala logo, Brennan. Pelo amor de Deus, eu tô ficando tenso, velho. Tá. Eu não vou falar nada. Eu só vou te mostrar. Tá preparado? Então, eu vou te mostrar. Anda logo, Brennan. Então, um, dois, três e... Pará! Não, isso aqui não é meu carro, não. Esse aqui não é meu carro. Com certeza que não é meu carro, não. Não sei. Tá aparecendo um pouquinho da placa aqui, ó. Não, 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 não. Você pode visualizar a placa. Não, pela placa eu acho que você vai conseguir ver, eu não sei. Isso aqui é pegadinha, óbvio. Não, deixa eu te explicar. Não, não, deixa eu não explicar nada. Não, eu posso te explicar. Você tem uma pedra no meu carro e você mostra uma foto assim. Tá, calma. Eu tenho cara de quê? Não, me responde uma coisa. Esse carro, mano, eu trabalhei anos pra conseguir ter esse carro, velho. Você faz isso? Calma, relaxa. Não, relaxa nada, velho. Relaxa, calma. Mano. É o seguinte, deixa eu te explicar o que aconteceu. Eu tava passando na rua e eu vi um carro muito parecido com o seu. Que, na verdade, no caso, era o seu. Só que eu achei que era de outra pessoa. E aí eu fui lá, peguei uma pedra que tava no chão. Eu não vou aguentar, velho. Eu tô rindo de desespero. Peguei uma pedra no chão e lasquei no vidro do carro. Brennan, você tem noção do curso? Primeira coisa, mesmo se não fosse meu carro, se fosse o carro de uma pessoa que tivesse gostado do meu carro e comprou um por causa que eu comprei o meu. Não é motivo pra você pegar uma pedra colossal desse tamanho igual tá aqui e rebentar o vidro da pessoa. Agora, do seu amigo. Que que eu te fiz, Brennan, pelo amor de Deus. Você vai pagar um conselho. Não, mano. Você vai, obviamente, você vai pagar um conselho. Eu arrependi. E eu não tô nem aí se você arrependeu. Mas eu arrependi, eu tô arrependido. Eu não tô nem aí. Eu quero que você pague o conceito do meu carro. É caro. Eu não tenho esse dinheiro pra pagar. Mano, eu tô, eu tô apertando, eu tô pagando as prestações do carro e você quebrou ele. Arnaldo, calma, respira. Pega aí o joguinho, ó. Ah, não é o joguinho, é só almofada. Calma, respira, ó. Respira, tá? Deixa eu, deixa eu, é porque o que aconteceu? Quando eu joguei a pedra, acabou rasgando o banco de dentro também. O couro inteiro. Vai ficar mais caro pra você pagar. Eu não vou pagar nada, não. Vai ficar mais caro pra você pagar. Eu não tô nem aí, você que se vire. Eu não vou pagar nada, não. Não vou pagar nada. Eu, inclusive, tô indo embora. Tô indo embora. Eu tô indo embora. Você vai pagar. Você vai pagar. Meu parceiro. Tchau. Sai, sai. Arnaldo, sai, sai. Eu tenho que ir embora. Sai, sai. Fique no meu carro, tá? Oi? Fique no meu carro, tá? Seu carro, seu carro. Mano, não tá quebrado você na foto, não, mãe? É porque eu já arrumei. Já arrumei o vidro. Quando que você quebrou? Eu tô brincando. Eu não quebrei seu vidro de verdade, Ana. E a foto que você mostrou? A foto é montagem. É montagem? É montagem. Eu fiz no meu celular aqui a tarde inteira. Eu sabia. Eu sabia. Quando eu vi a foto, bem que eu tava vendo que eu... Eu sabia. Não sabia nada. Você acreditou. Você caiu. Eu, por um breve momento, acredito. Moleque, eu tenho tanto apego a esse carro que eu... Por um breve momento, eu não raciocinei. É óbvio que você não ia ser um louco de pegar uma pedra e jogar num carro. É óbvio. É óbvio. Mano, mas não. Mas ficou realista. Deu pra... Deu pra trollar. Não deu. Agora não tá dando pra ver direito. Tá bem escuro. Mas já dá pra ver que o vidro aqui, ó. Tá simplesmente intacto. Tá vendo? Então, pode ficar tranquilo. Tranquilo nada, mano. Pô, não posso estar deitado no meu quarto em paz que você vem com esse negócio desse. Pô, tranquilo nada, mano. Tem que saber a trollagem que você faz, perigo. Tem coisas que passam limite, velho. Mano, não. Se eu tivesse quebrado, realmente eu acho que ia ser exagido. Mas você caiu na trollagem, meu parceiro. Sinto muito. Tá bom? Eu falei que ia ter volta aquela trollagem que você fez comigo. E tá aí. A volta. Todo mundo pediu. A vida, Brené. Não é um jogo que vai ter volta e vai ter volta. Tem coisa que não precisa, não. Não precisa, não. Não precisa, não. Ai, meu Deus. É, galera. Reinaldo caiu na minha trollagem novamente. Eu acho que eu tô gostando. Eu juro que eu tô gostando. É. O costume de trollar os outros. Vai trollar, vai trollar a sua mãe. Vai trocar seu irmão. Me trollar ou não? Me trollar ou não? Mas eu já trollei eles. Só de novo pra quem vai me trollar? Eu não tenho culpa se a galera pede. Se a galera gosta. Se a galera deixa bastante like nas trollagens que é com você. Só aceita, meu parceiro. Você aceita nada, vai ter volta. E eu vou te mandar aquela foto. Aí você pode colocar de plano de fundo do seu celular. Assim, ó. Pra você ver todo dia o vidro do seu poste quebrado. Da lixeira. E da minha vida. Ai, galera. Mas, enfim. Se vocês gostaram da trollagem, deixa bastante like. Eu gostei demais. A única pessoa que eu acho que não gostou dessa trollagem foi o Enalco, né? Mas, tudo bem. Se você não for inscrito, não perde tempo. Se inscreve no canal. Tô postando vídeo aqui todo dia pra vocês agora, entendeu? Comecei. Tem pouco tempo. Mas, tem muito vídeo já pra vocês assistirem. Então, se você perdeu algum, tem outras trollagens também. Tem trollagem com minha mãe. Tem trollagem com meu irmão. Tem trollagem com minha namorada. Tem outras trollagens com o Enaldo. Então, entra no canal pra você assistir todas. Porque tá muito legal. Sério. Enfim, me segue no Instagram também. Tá aparecendo aí pra vocês. É nóis. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.